E o Snoop apareceu também assim, irmão, muito por acaso, ele postou, ele tinha um programa no YouTube de underground hits, que ele postava músicas do mundo todo, tá ligado? Tipo, de rap, que estavam batendo no mundo todo, ele apresentava, número 2, não sei o que, e entrou, chama as moleque lá do nada. Aí foi tipo uma conexão, a gente tentou já conectar com ele na época, mas não rolou, quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos, ficou mais fácil, porque o Edgar conhecia já a galera do Snoop ali, ele já tinha trabalhado por causa do Scoop DeVille com o Snoop, ele produziu a OneTil, acho que a do Snoop, o Scoop produziu, então já tinha conexão. Só que eu não consegui encontrar o cara, ele parecia o chefão do videogame, a última fase do videogame, tá ligado? Irmão, eu fui lá, e uma vez, já tipo, duas, três, encontrei o Exhibit no posto de gasolina, tá ligado? Nossa, mano! Parou o carro assim, ué, 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 beleza? Já é, pô, aí falou uma parada assim, qual que é? Aí acelerou o carro assim, foi embora, pum. Aí eu falei pro Ed, era o Exhibit, mano? Ele, era ele mesmo, cara, tipo, que isso, mano, que doideira. É, aí fiquei lá, aí até que rolou o convite do escritório do Snoop, pra ir lá no office dele lá, porque ia rolar o programa número 100, do Underground Hits, eles queriam, ia ser, não ia ser o Snoop que ia apresentar, ia ser convidados que iam apresentar, número 9, aqui é o Papatinho do Brasil, número 9, música tal, aí eu apresentei uma lá, o inglês é ainda ruimzão, não que seja bom. Que ano que foi isso? Foi em 2015, acho, 2014 pra 15, acho que... Isso aí ia falar 9. É, aí eu cheguei... 9. Vai daí. Não, tem lá, se tu botar lá, Underground Hits, episódio 100, acho que é o episódio 100 mesmo, tá lá, eu lá falando lá... Você lembra o que que você falou? É, é, é... É, sou o Papatinho, Hits, Papatinho, é, ainda mandei um é nóis em inglês, assim, Hits, Ui, um bagulho assim, tá, né? Isso aí, eu nem sei o que é, Hits, Ui, Papatinho, número tal aí agora, e eu, pô, tem acho que o quadro, eu não lembro se eu gravei em frente ao quadro, tinha um quadro assim, tava no escritório, e eu não consegui encontrar o Snoop, fui lá e ganhei o boné, irado, ganhei o kit. Aí na outra ida, ah, agora tu vai na Papatunes dele lá, que é o Compound, que é, é, Compound é o nome da parada, é tipo um galpão que tava construindo na época. É, é, quadro de basquete, com piso da Versace, é, um estúdio que parece um, um estúdio dele, parecia uma, a nave do Star Trek. Caralho! Caralho! E assim, já tava, já tinha construído algumas salas, e já tava funcionando, mas ainda tava em obra, e eu visitei a parada. Cheguei lá no galpão, carro do Snoop Dogg lá fora, assim, caralho, carro, vou tirar uma foto aqui. Tá ligado? Só que aí... Qual que era o carro, você lembra? Ah, não tem nada de carro, mas era Low Rider, era Low Rider. Quadradão. Era aqueles que sobe assim, tá ligado? Aí, pô, tinha um ônibus da Tour, do Snoop, caralho, maneirão o lugar. Cheguei lá, os filhos dele todos, todo mundo lá. Aí, pô, aquela adrenalina, agora vai chegar a hora, cheguei num homem, cheguei num homem. Aí, pô, fui entrando, pá, cheguei, é o filho dele ali, já é filho, isso aqui. Aí, tava o Jake Quick, que é, tipo, lenda lá do West Coast, tava lá também na sala. Tinha uma sala de videogame. A sala de videogame tava geral jogando Xbox. Na época, eu acho que era o 360 mesmo, ou não sei se era o... Geral jogando online, Call of Duty lá, parada séria lá. Aí, eu sentei, pô, fingi em maior naturalidade lá, pô. Os caras lá, tipo, você não vai me emocionar. Aí, eu não vai me emocionar. Falei, pô, já fiquei lá, pá. Aí, o Edgar já chegou, o Edgar tem uma marca de maconha, tá ligado? Que lá fora é legalizado, ele tem a braba lá, ele já, sempre que vai visitar esses caras, já leva, né? Pá, uma sacola lá. Ele já levou a sacola, a ideia era essa. Não vem, a gente veio aqui, veio aqui trazer pro Snoop, o presidente. Uma bobeira. Era uma, meio que um, desculpa pra estar lá. Aí, pô, dogs coming, dogs coming, o caralho, manhã, eu vi um barulho assim, em cima. Já ficou de rabo de olho aqui, já. Dogs coming, caralho, mentira, agora vai descer aqui a escada Snoop quando desce, maluco. Era o cachorro mesmo, cachorro do Snoop, assim, o dog francês, o dog, não tava lá, eu não conheci o maluco. Demorou, demorou até o fim do ano, eu indo de cada dois, aí uma vez a cada dois meses. É meu aniversário, por acaso, fui pro estúdio, aí cheguei nesse estúdio aí, que é o Record Plants, que é lá em Los Angeles, tipo, estúdio brabo, que tem várias salas, tá ligado? E vários artistas alugam essas salas, e tem um lounge que todo mundo usa igual. Um lounge, uma sinuca, um videogame, uns filiperamas, geral que tá no estúdio usa. As chances de tu ter lá e tal, o Chris Brown, existe, tá ligado? Nossa, que louco. É um bagulho muito doido, tu fica olhando já. Não, vou parar de ir pra porra da Disney, então. É, pô, vai pro Recuperment. Fica lá no lounge, nunca vendo quem tá lá. É, compra a ficha. Aí a gente fechou lá pra fazer beats, pra produzir. Aí chegou, e na sala, na porta da sala, fica um papel com o nome colado. Aí tava assim, papatinho, que eu ia produzir beats. Ia ficar fazendo beats lá, com os caras lá. Na porta da frente, assim, Snoop Dogg. Não acreditava, assim. E era meu aniversário, 4 de novembro. Aí eu, pum, Snoop Dogg aqui, assim, a porta desse tamanho. Eu falei, cara, agora fodeu. Aí o gringo já falou assim, pô, tira-se. Tava com um boné vermelho. Só pra evitar, que é a parada de... Das cores, né? Tá ligado? Pô, ele já foi no carro, pegou um boné preto, sei lá. Tipo, já mudou, não lembro a cor, mas já começou a evitar as paradas. E o Day One, que tava comigo, que é produtor também lá de Los Angeles. Tava comigo lá na sessão. Ele conhece o Snoop já, tipo, já, a rapaziada dele lá. E o Snoop, mano, é igualzinho o Mr. Catra. Igualzinho. Cheio de filho. Também deve ser. Também deve ser, mas no sentido de, tipo, o Catra chegava no estúdio com 20 amigos. Mó bom andão, mané. E 10 meninos também. Irmão, tinha muita gente na parada. Parecia um evento, assim, parecia uma festa. E o estúdio tava fechado, só que o lounge tava lotado, mó galera. Aí o Day One falou, bora lá, bora lá falar com o Uncle. Fala o Uncle, né? Uncle Snoop. Bora lá falar com o Uncle, bora lá. Pô, bora, pô. Tranquilão, bora ele falar com o Uncle. Na moral. Cheguei lá, abri a porta do estúdio, 20 pessoas de novo, o Snoop não tá. Eu falei, ah, tá de sacanagem. Aí a gente saiu pra ver pra outra área do estúdio lounge, tava o Snoop lá. Aí, bora, o cara tá aí. Dois metros. O que aconteceu? O estúdio virou uma sessão só, porque era uma portinha daqui pra cá. Nosso chute tinha três pessoas, dele tinha 30. Virou uma sessão só. Com 33. Com 33. Geral, tocando beat. O Snoop tava gravando a mixtape da área dele. Ele fez uma mixtape com a rapaziada de long beats, tá ligado? Aí ele gravou com todos os rappers que tão na área dele. Tem essa mixtape lá. Ele tava produzindo e gravando. Foi onde eu conheci ele lá e consegui ter, tipo, conversar. Tipo, trocou ideia com ele. Trocou ideia. Tava, tipo, falando com ele, pá. E rolou bolo de aniversário. Papatinho. Dei lá, um aniversário lá. Um bolo, ligado? Os caras organizaram lá. Caralho, mano. Sim, aniversário é esse. Ele cantou parabéns pra você? Ninguém cantou parabéns não, mas rolou o bolo, mano. Juro meu Deus. Chegou o bolo lá, assim, pá, bolo. E o caralho. Aí eu fiquei assim, que doideira é essa que eu tô vivendo, mano. Aí Snoop, o primeiro pedaço é ele não chegar. Certo? Caralho. Tá, Snoop. Te considero. Aí foi isso. Voltei pro Brasil, assim, caralho, que doideira é essa que tá acontecendo, mano. Só que até então não rolou música, assim. Tipo, eu cheguei até a mandar beat. Mas é difícil realizar, assim, um placement que os caras chamam, tá ligado? Tchau, 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 tchau.